Então hoje eu gostaria de mostrar pra vocês como que faz pra pegar a cinza rolo, o assassino de algoro. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain Jadowing e bora lá fazer essa invocação de 113 de custo e é uma invocação de veras, interessante, inclusive eu estou utilizando ele aqui, o set dele. No caso, o set dele eu tenho no canal 3 vídeos, um pegar o kit de armadura dele, uma espada e a máscara que pega em localizações diferentes. Então vai ficar pendente uma espada que eu não lembro onde que eu dropei a outra espada, não sei se eu dropei lá na mansão vulcânica, né? Que temos um aqui, ó, na igreja, e eu não sei se é aqui que a gente pega. Mas enfim, né, pegue o teste de formação, se não futuramente eu trago um vídeo aí também pegando todos os kits, né, do assassino de algoro. Então, sejam todos bem-vindos, né, que eu já disse aqui pra vocês. Se você pegar aqui pelo set, a gente vê que a arma dele tem hemorragia, então ele é um personagem aí, uma cinza de alto custo, pesadão, forte, muito chato de se enfrentar. E os nossos inimigos vão passar raiva ao enfrentar ele aqui também, que ele é pesadão também, né? Olha só, esse combo, ele causa sangramento também, muito roubado. Deixa eu só eliminar esse daqui pra não chamar uma turma inteira. Pronto, quero só chamar só o lanceiro. Quero ver ele no X1 com o lanceiro. Vamos lá. Então, chegou aí. E depois eu vou mostrar pra vocês também, onde que deu a pra ele, tá? Ó, vamos lá. Chega só aí, ó, fez um sangramento. Cara, esse aqui é uma das cinzas. Esse ataca a longa distância também, é a longa distância, né? Que pode acertar mais de um alvo. Então, cara, ele é muito bom. Lembrando que todos os testes são feitos aqui no level 1. E tem a playlist de cinzas aí do canal. Se você gosta de colecionar cinzas, ou até mesmo uma cinza, pode ser um lugar novo aí pra vocês. Fica à vontade de acessar a playlist, tá? Então, bora lá. Vamos eliminar aqui. Ó, só deixa eu eliminar esses caras aqui, ó. Vamos lá. Uma duplinha. Todo mundo deixando só... Ah, ele tem essa habilidade aqui, né? A espada dele. Então é isso. Vocês viram aí um pouquinho dele. E agora, ô, nem. Onde que dropa o roubo assassino de Alguro? Então, cara, pra dropar ele, você vai ter que ir para o terceiro mapa do gelo. Tá? Então, você vai ter que passar aqui do chefe principal dessa cidade aqui. O caminho todinho, praticamente, eu deixo no vídeo na descrição de como desbloquear o primeiro mapa do gelo. Quando você chegar aqui, ao invés de você vir pra cá, você vai pra cá, ó. No momento que você descer pra cá, aqui mais ou menos, você vai ser invadido por um chefe. Vai ficar tudo escuro. E aí, você vai conseguir derrotar esse chefe, se não me engano, assassino de Alguro. Não me recordo agora, mas vou deixar a gravação pra vocês aí da boss fight. E eu dou pano essa cinza. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês quiserem ver mais alguma das outras cinzas aí, fica à vontade de acessar na playlist na descrição dos vídeos. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! O que é que tem nessa área aqui? O que é que é isso, casalinho? Que loucura é essa? Vou deixar eu invocar aqui. Que loucura é essa? Deu, hein? Pelo menos não é forte, não. O meu ledger aqui. Beleza, um já foi. E se tiver algum buraco aqui? Eu não sei não, né? Game caído. Aqui foi, né, filho? Vou tomar. Acende a luz aí, gente. Alguém liga a lâmpada aí. Caramba, ganhamos uma cinza. O rolo é assassino de Ogurus. Ah, que boss fight exótica é essa daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.